Depois que eu passei a jogar pasta de dente na Coca-Cola, gente, eu nunca mais comprei no mercado. Então fica aqui comigo que você vai se surpreender, pessoal, pra que que eu vou utilizar essa mistura. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo é a gente colocar aqui, tá? Pasta de dente aqui dentro da Coca-Cola. Eu vou estar colocando aqui aproximadamente uma colher de sopa, tá, pessoal? Então essa é a medida, tá? Você tira a medida aí, faz sua medida, né? No meu caso aqui é uma colher de sopa, tá? A gente vai precisar, pessoal, chacoalhar mútuo, tá? Fazer pressão aqui, ó, deixar ela com pressão. Pra que isso? Pra poder dissolver completamente aqui, né, a nossa pasta de dente, tá, pessoal? Então, ó, você vai ter que fazer isso aqui por um tempo, tá? Normalmente aqui é uma média aqui de 3 a 5 minutos. Você vai ter que deixar produtindo aqui, né, pra gente poder ir pro próximo passo. Bom, pessoal, então agora que a gente já chacoalhou bastante aqui, né, e misturou bem aqui a Coca-Cola com a pasta de dente, a gente vai precisar de um recipiente igual esse, tá? É, que caiba bastante, uma grande quantidade, né, porque a gente vai ter que colocar aqui toda a Coca-Cola, tá? Toda a nossa mistura de Coca-Cola com pasta de dente, ó. Tá? Ainda tem uns pedacinhos de pasta, tá vendo? Mas ela vai terminar de dissolver assim que a gente colocar o resto dos ingredientes, tá? Mas a gente dissolveu muito bem. Então, pra arrumar, pessoal, é o seguinte, a gente vai precisar colocar aqui 3 colheres, tá, de detergente. Pode ser qualquer detergente que você quiser, qualquer marca, não importa, tá? Não importa a cor, né, de detergente, não importa a marca, tá? Tanto faz, tá? Qualquer um que você tiver em casa, você pode estar colocando, tá? Vou colocar 3 colheres, não. E você vai ficar de boca aberta quando você ver o tanto que essa receita é eficiente, tá? Você vai ver só. Eu já vou mostrar pra vocês o que que serve isso aqui, tá, pessoal? Olha só. Então, acabei de colocar, né? Eu vou dar uma mexida um pouco aqui, ó. E falta mais um ingrediente, tá? Aqui, pessoal, o bicarbonato em sódio, tá? Nesse caso aqui, ele vai ser o nosso último ingredientes, tá? Um pedaço de uma colher. Ó, não precisa ser muito, tá? Olha só. Uma colher aqui rasa, né? Ou esse pouquinho que você tá vendo aqui, ó. Já é suficiente, tá? Pra gente colocar aqui, ó. De bicarbonato de sono. Então, a gente vai colocar aqui. Assim que a gente colocar, você pode ver que deu uma reação aqui, né? Ele meio que dá uma espumada. A gente vai mexer essa mistura aqui bastante. Por mais ou menos aí uns 2 minutos, tá? Ele vai criar muito mais espuma, ó. Cada vez mais espuma. Olha o tanto de esconde que ele já criou. Ó, não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Ele realmente, o bicarbonato de poder de contato com a Coca-Cola, né? Ele realmente espuma muito, tá? Então, eu vou mexer aqui e daqui a pouquinho eu volto. Bom, tô de volta aqui, né, pessoal? Agora, o próximo passo é você utilizar um recipiente que nem esse, tá? Ou você pode tá usando o próprio recipiente do detergente, tá? Se você tiver um detergente vazio na sua casa, você pode tá completando ele com essa mistura, tá? Nesse caso aqui, eu tenho esse borrifador, né? Então, eu vou tá utilizando ele, tá? Mas você pode utilizar o que você tiver na sua casa pra você poder tá colocando a mistura dentro, tá? Do jeito que fica fácil depois da gente utilizar. Fácil da gente tá aplicando aonde a gente vai aplicar, tá? Então, eu vou só coar aqui rapidinho, ó. Ó. Agora, a gente vai utilizar essa dívida aqui na prática, tá? Então, vamos lá. Essa mistura, ela vai limpar aquela panela queimada, tá? Aquela panela que tá com crosta, ó. De gordura, crosta de queimado. Olha só. Sabe aquela panela que fica com aquela crosta, ó. Tá vendo? Que queima completamente a panela que você até jogaria fora. Com essa mistura aqui, você não vai precisar, tá, pessoal? Olha só como que é potente, ó. A gente nem vai precisar fazer muita friose e tal. Eu vou aplicar primeiro ela aqui, ó. Tá vendo? Dentro da panela que tá toda com crosta, né? Toda com as poentas, ó. Que fica com uma quantidade boa. E a gente não vai utilizar a água, tá, pessoal? A gente vai demorar pra poder utilizar a água. Porque se você usar água, você vai dissolver muito aqui a mistura. E aí a água vai acabar tirando a potência, né, da mistura. Então o certo é você passar, tá, a mistura bastante sem água. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou esfredar bem aqui, pessoal, ó. Tá, pô. Um pouquinho de água, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber o quanto que eu fui limpo, tá? Então eu vou passar um pouquinho de água. Vai ficar sabendo, o sofro já foi limpo, né? Pra gente poder pegar as áreas que ainda não foram limpas, tá? Então, olha só. Eu vou tirar aqui esse caldo, né? Essa gordura aqui da... Da bucha, né? Pra gente poder soldar nisso do lado da verde, tá? Então você pode ver, ó. O outro, pessoal, ficou só alguns poucos detalhes, tá? Ó, pra gente fazer aqui, ó. Então como assim, a bonita é que tá suio, né? Antes não dava pra ver, porque eu tava só passando a bucha, né? Agora ficou mais fácil a gente deixar aqui essa vasilha, né? Que isso brilha, ó. Então a gente vai deixar essa panela aqui, ó. Brilhando. Só corrigindo agora esses pequenos detalhes, né? Que faltou aqui, ó. Nesse detalhezinho que a gente não tá me chorando. Espero que vocês façam essa dica na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa dica, tá? Então um forte abraço. E a gente se encontra em próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.